Boa noite! No programa de hoje você vai conhecer quem são os anônimos poderosos que guardam segredos de gente importante e famosa. O vitrine também revela qual desabafo dos apresentadores de TV no final de cada edição. No aniversário de 46 anos da televisão brasileira, as câmeras ganham um papel importante na medicina. E o nosso entrevistado da noite é um personagem que tem força na garganta e não tem papas na língua. Os sussuqueiros de plantão podem relatar, porque não é nenhum Felipe. No vitrine de hoje você vai matar a curiosidade. Nós fomos descobrir o que os apresentadores falam quando o som desaparece e as luzes se apagam. Eles conseguiram o que muita gente ambiciona, ter uma clientela de estrelas e fazer parte da intimidade dos poderosos. Na entrevista, Ângela Maria, a fonte de inspiração de várias gerações de artistas brasileiros. Ninguém consegue ficar indiferente ao trânsito parado. O congestionamento tem aumentado tanto quanto a criatividade das pessoas. No trânsito tem quem resolva grandes negócios, tem o que o inglês e até mesmo quem fecha o cabelo. O trânsito está se tornando um dos grandes males desse final de século. Chegar no trabalho, voltar para casa, são testes de paciência para o motorista. É melhor nem tentar. Mas se alguém fizer as contas, vai acabar descobrindo que uma boa parte da vida está sendo desperdiçada nos congestionamentos. Moradores de cidades como São Paulo passam tanto tempo presos no trânsito que o carro acaba virando sala para outro tipo de atividade, como escritório, salão de beleza e até sala de aula. Bom, sala de aula, a ideia foi do professor Brian, que pela falta de tempo dos alunos transformou o carro num local para aprimoramento do inglês. Eles não têm muito tempo, às vezes é necessário ter aula no carro. não é ideal, porque é difícil de concentrar, mas no caso de minha aluna aqui, ela vai para os Estados Unidos daqui um pouquinho e está precisando de aula. Então, eu vou andar no carro uma vez, só uma vez por mês com ela. Eu dou as outras três aulas na sala. E você não se distrai? Estando guiando e tentando prestar atenção, aprender alguma coisa? A gente se distrai um pouco. Precisa tomar muito cuidado com isso, mas acho que é muito bom, porque ele acaba falando coisas, né, que a gente precisa ouvir, né, e que é diferente de uma fita, né, ou mesmo em sala de aula, em sala de aula, coisas do gênero. Como foi que surgiu essa ideia? Foi um problema que meu aluno estava, meu aluno estava perdendo muito aula, e ele falou, eu falei, quer uma aula no carro? Ele falou, uma boa ideia, vamos tentar. Foi assim que comecei com ele, e eu fiz duas vezes por semana com ele, duas horas por semana andando com ele. E funcionou? É, funcionou. Agora, é possível a pessoa aprender inglês no carro, ou é só um complemento do curso? É, mais um complemento do curso, porque eu tenho que ensinar gramática, eu preciso de uma louça, então é mais para praticar pronúncia, praticar conversação, para alunos avançados, geralmente avançados. A Andréia é publicitária, não mora muito longe do trabalho, mesmo assim, aproveita como pode os minutos perdidos atrás do volante. Costumo sair muito correndo de casa, então às vezes eu seco o cabelo, ligo o ventilador, passo o batom, dou uma geral assim, né, no visual. Então você deixa para fazer a finalização, exatamente, no carro, porque não dá tempo e é uma hora que você está parado, tem espelho, tem tudo ali a bolsa, ali pertinho, você vai pegando, vai dando uma ajeitadinha. O diretor artístico da 105 FM de Jundiaí, começa a trabalhar na garagem do seu prédio em São Paulo. Equipado com o celular e o rádio do carro, ele entra no trânsito como se entrasse no seu escritório. Como que você trabalha de dentro do carro? Olha, falando no telefone, com esse aparelhinho aqui, é possível receber os telefonemas e fazer ligações, e ouvindo a 105 FM e as outras emissoras, quer dizer, o tempo inteiro eu estou procurando informação, saber o que está acontecendo, como é que estão trabalhando os concorrentes, e fazer anotações, eu anoto o tempo inteiro. Exatamente, o conceito é outro. Você, eu tenho certeza que você vai saber escolher uma bem adequada. Agora a gente estava mudando uma música da programação. Você estava mudando uma música? Estava mudando uma música. Está no ar, a pessoa achou que seria melhor tocar uma outra música, estava argumentando comigo, e eu estava autorizando, não, realmente, pelo horário e tal, esse é um horário, meio, nós estamos às 11 da manhã, é o horário de pico, e uma música é fatal. Já há algum tempo, as pessoas vêm procurando alternativas para aproveitar o tempo perdido no trânsito. Tem o audiobook, ou livro falado, para quem quer colocar uma pitada de literatura na salada de buzinas e neurose. Tem aqueles motoristas que entram de vez na loucura do engarrafamento. Munidos do celular, se transformam em correspondentes da guerra pelo melhor caminho. Os repórteres ouvintes são o charme de uma rádio aqui de São Paulo. O trânsito é totalmente democrático. Ele não distingue raça, sexo, religião ou classe social. Dos carrões importados aos coletivos, todo mundo fica parado. Quem anda de ônibus também tem uma fórmula para encarar o trânsito cada vez mais caótico da cidade. É a folha do ônibus, que é distribuída gratuitamente e ajuda o usuário a se distrair enquanto não chega o ponto certo para descer. Nem você não sou ninguém. Você costuma levar quanto tempo dentro do ônibus? Ah, uma hora, uma hora e 15, por aí. E o jornalzinho ajuda? Ajuda, principalmente tem umas diversões aqui que eu vou fazendo diversões, tem receitas que eu sempre pego, guardo. Tem coisas interessantes. Duas horas. É, passa mais o tempo, né? Você não percebe o percurso muito, né? É, você lê tudo. Tudo. Eu sempre aqui, eu pego uma jornalzinha, eu lendo. Enteirinho. Deirinho. Tudo. O jornal, ele tem uma circulação de 15 em 15 dias. É. Quantos exemplares? Atualmente ele está com 105 mil exemplares, divididos entre Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Nós começamos, para você ter uma ideia, com a Zona Sul, com 5 mil exemplares. Hoje, em setembro, nós já estamos com uma tiragem de 105 mil exemplares. Começaram quando? Em dezembro do ano passado, de 95. Hoje, já estamos aí com uma tiragem de 105 mil exemplares, como eu te disse, né? Quer dizer, o sucesso está aí, né? O jornal, ele tem uma possibilidade de atingir até 500 mil exemplares no final do ano. É o único jornal de ônibus que tem em São Paulo? É o único que tem no Brasil. Essas soluções para atenuar os longos períodos no trânsito devem ficar cada vez mais frequentes. Afinal, do jeito que as coisas andam, ou melhor, não andam, as pessoas vão passar cada vez mais tempo no segundo lar de quatro rodas. O vitrine por dentro da mídia. Na luta contra o câncer de mama, a agência Colucci comandou a produção da mais nova campanha contra a doença. O logotipo, criado pelo estilista Ralph Lauren, foi estampado em camisetas e o Instituto de Controle do Câncer espera superar a marca de 400 mil camisetas vendidas no ano passado. Para estar na linha de frente da campanha, o Instituto convocou um time poderoso quando o assunto é popularidade. Os comerciais entram no ar no mês que vem. Vários dias de filmagem, com muito cuidado para a câmera acertar o ângulo, que transforma miniaturas em realidade. A movimentação dos bonequinhos foi feita quadro a quadro, fotograma por fotograma, exercício de paciência para a equipe de gigantes que andava pelos cenários. Agora vamos voltar no tempo para ver como foram feitos os cenários e os atores desse comercial de massinhas. Todas as coisas que aparecem no comercial foram feitas num ateliê, para depois serem transportadas para o estúdio de filmagem. A gente faz um projeto para execução, que é apresentado para o cliente, para a produtora, e depois começa a construção. Então nada é feito assim aleatoriamente. É tudo modulado para depois desmontar? Tudo modulado, exatamente. É tudo modulado. Uma escala que é a escala dos bonecos. O boneco foi estruturado para ter 27 centímetros de altura. Então todo o projeto de arquitetura é baseado nessa escala, inclusive dos carrinhos. A equipe teve que se dividir na confecção dos detalhes. Basicamente são quatro pessoas na produção do trabalho. Uns fazem o figurino, outros a gente divide com a produção dos bonecos, e outros com maquete e mock-up de reprodução de peças para maquete. Neste mundo de massinha, tudo foi inspirado em modelos reais. Os carros, o violão e até as roupas são réplicas de peças que existem de verdade. Eu fiz sete conjuntos, né? Calça e camisa e saia e camisa. Você construiu tudo à mão? A maior parte, sim, porque tem muita malha e a máquina, ela destrói o fio da malha, rompe. Então, e também tem pedaços que a máquina não pega. Uma camisetinha aqui, né? Uma camisetinha, um debrunzinho. Então foi tudo na mão com agulha de miçanga. A picape Ford 41 é mesmo? Você partiu de um referencial de verdade? A gente parte de uma referência de cópia, né? De fotográfica, né? Porque dificilmente a gente acha modelos nessa escala. Você fez tudo? Tudo, exatamente tudo. É do que? É de latão de madeira? É resina. A equipe que fez este filme já tinha trabalhado junto em outra animação. Eles fizeram para a Rede Cultura a série Urbanóides. Pode ser que o telespectador não consiga ver direitinho como serão as novas peças da Kel. Mas com certeza ele vai prestar atenção na marca. São raras as vezes em que os bonecos mostram o talento que tem para substituir humanos, principalmente em comerciais. Além disso, a revista abre espaço para a troca de ideias sobre os caminhos da fotografia. As notícias sempre despertam muita curiosidade. Quem não tem vontade de saber o que os apresentadores estão falando naquela hora em que as luzes se apagam e o som vai embora? Fim de jornal. Em quase todos os canais de TV, o ritual dos apresentadores se repete. Desligar o microfone, guardar a caneta, arrumar a mesa e esperar até que a imagem saia do ar. Estes segundinhos parecem eternos para quem está no vídeo. É preciso descontrair sem perder a pose. Mas quem assiste em casa acha tudo muito rápido. Nem dá tempo para os mais curiosos decifrarem o que acontece atrás das letrinhas que sobem na tela. Já deu para perceber como o som é importante na televisão. Mas parece que a gente só se dá conta quando ele falta. E isso mexe muito com a nossa curiosidade. A gente foi tentar descobrir justamente o que é que os apresentadores tanto conversam no final dos telejornais. No Aqui e Agora, que tem cinco apresentadores, assunto é o que não falta. O jeitão mais descontraído do jornal permanece até durante o encerramento. Geralmente a gente encarna um no outro quando erra, às vezes, né? É um brinco muito com o outro, que a gente tem que levar, porque nós não somos máquinas, né? Então, obviamente, quando a gente não erra, ótimo. Mas, de vez em quando, a gente dá uma dor, né? A gente fala, pô, legal, como é que serve? Vamos almoçar daqui, você está com uma fome. Pera, olha, marca o jantar à noite. Pera, olha, vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê, né? Agora, o encerramento aqui, sem Lulu, não tem graça. Você conhece Lulu? O Luiz é o seguinte. Lulu Loss, gente, é a coisa mais linda do mundo. Mesmo quando está apresentando sozinha o Jornal Bandeirantes, Carla Vilhena não se contém. Sempre rola um bate-papo com o pessoal da técnica ou com o próprio ponto eletrônico. Um mini fone de ouvido por onde o apresentador fica em contato com o diretor do programa. Oi, de novo. Ah, sem problema, não posso me tirar o ponto agora que você está falando com você. Não, eu não falo de informação. Coisa. Ah, e a gente faz tanto comentário sobre o que aconteceu no jornal, um eventual erro, alguma coisa, algum assunto interessante de alguma matéria, ou então brincadeira, pura e simples mesmo, porque acho que o momento do jornal é um momento que você tem que ficar tão certinho, tão tenso, tão... Tudo tem que funcionar redondinho, então depois você dá aquela respirada. Ai, que bom, acabou e foi tudo certinho. Boa noite. A Rede Cultura já não encerra mais seus telejornais com a tradicional imagem dos apresentadores do estúdio. Mas quem já perdeu a conta de quantas vezes despediu do telespectador dizendo boa tarde, tem muita história para contar. Na minha época de Globo, eu fazia na época com o Darcio Arruda. E estava naquela... Estava saindo de moda aquelas gravatonas, o babador, e estava entrando naquelas gravatas estreitinhas, as fininhas. Então, o Darcio, a maior parte das gravatas dele era gravatona. Então, o que ele fazia? Ele pegava e fazia o nó da gravata na parte bem fininha da gravata e ficava com a gravata aqui embaixo. Aí, chegou naquele determinado momento, o Darcio, né, vamos levantar e tal. E o Darcio levantou. Aí, de repente, ele sentou. Porque ele lembrou, ele começou a olhar no monitor e começou a ver a gravata dele aqui embaixo. Aí, ele sentou rapidinho. Mas é preciso tomar um certo cuidado com o que se diz no final dos telejornais. Para o telespectador comum, é impossível descobrir o assunto em pausa. Só que tem gente que consegue entender quase tudo o que eles estão falando. A Ana Lídia, que é deficiente auditiva, é capaz de saber o que eles conversam através da leitura labial. Bom, escureceu um pouco a boca da repórter. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Eu fiquei emocionada agora. Foi isso que ela falou. Tenha um bom dia, até amanhã. Muito obrigada, muito obrigada por ter participado. Eu acho que é importante você ter falado sobre o assunto no qual nós nos trouxemos aqui. E aí, terminou de conseguir pegar o que ela estava falando. Porque começaram a aparecer os nomes e ficou muito longe. Tive que ver três vezes o vídeo para tentar descobrir, ou pelo menos tentar assimilar o que cada um falasse. O que atrapalhou mesmo, realmente, foi os nomes que eles colocam na tela, né? E isso atrapalha um pouco, porque fica muito irritante e fica quase aqui no meio da boca do repórter. Tem curiosidade de saber o que é que eles falam? Já. Muitas vezes eu fico, até o final, para saber o que eles falam. E na maioria das vezes eles comentam entre eles mesmos, ou alguma coisa, entre a produção, ou alguma coisa assim, de um trabalho que saiu errado, uma entrada errada. Hoje eu tenho uma preocupação especial, porque eu conheci uma senhora que faz leitura labial. Então eu fiquei pensando, puxa vida, às vezes a gente pode brincar ou falar alguma coisa assim. E tem pessoas em casa que realmente estão assistindo e fazem, porque geralmente o nosso enquadramento é feito no plano fechado. Então dá perfeitamente para a pessoa nos assistir e ver entender o que a gente está falando. E que no final do jornal existe um certo cuidado para manter a pose, não dá para dizer o mesmo durante o programa. Quando estão fora do vídeo, os apresentadores aproveitam para fazer de tudo. O meu eletricista que levou o cheque lá, por favor, ele mora lá, tadinho. Surgiram na quinta-feira passada. No fim de semana... Essas imagens que nós trouxemos é uma prova concreta de que o Movimento Sem Terra não esteja mentindo. Na convite lá na Vila Guilherme, a gente conseguia tirar extrato assim na saída do estúdio. Eu fui tirar um extrato e aí tinha assim uns 15 a 20 minutos para eu entrar. E do lado eu entrei, na hora que eu entrei, eu fui premiada com pombo. Pelagem, a gente tinha pombo da Vila Guilherme. E aí a minha sócia foi daqui para trás. Eu apresentei o jornal assim mesmo, porque não dava tempo de trocar a roupa, cabelo e tudo. A gente corre riscos, né? O tempo todo a gente está correndo riscos. Já fui... Às vezes pego de surpresa. Uma vez eu estava brincando assim, cortou para mim e eu dei sequência ao ato. Eu e o Nacife, a gente, durante o intervalo, um dava uma opinião, o outro dava outra. Não a seguir as laudas, não. A gente quer ficar na nossa discussão aqui, que está muito mais interessante. Quem está acostumado a ver esses rostos todos os dias na TV, sempre sérios, impecáveis e arrumadinhos, acaba até se esquecendo de que eles também se atrapalham, erram, se divertem, se aborrecem, como qualquer mortal. Uma boa noite. Uma boa noite para você. O Brasil comemora quase meio século da chegada da TV no país. É dispensado falar da importância da Rede Globo neste processo. A Globo não só fez, como influenciou várias vezes a história do Brasil. Mas antes do jornalista Roberto Marinho, um outro personagem dava as cartas nos meios de comunicação. A ficha Tobriã já virou livro e série de documentários. Foi ele o responsável pelos primeiros passos da nossa televisão. Você pode imaginar a vida sem televisão? Pensa mais um pouco. Mesmo que você não seja um fanático pela telinha, é possível? Nos anos 50, muitos achavam que era possível. O rádio inteirava, mas a TV chegou com um papel determinante. São os anos 50, o presidente Getúlio Vargas, o pioneiro, Assis Chateaobriã, um dador da TV Tupi. Deste dia até hoje, foi uma avalanche de produções. Os artistas e jornalistas se encantaram de vez com a magia da televisão. Qualquer coisa assim. Já vem, já vem. Anunciamos neste instante, para todo o Brasil, o início oficial das nossas transmissões a cor. Esse momento está no ar, a TVF, canal 4 de São Paulo. Sorria, é tempo de sorrir, sorria. Sorria para a vida, que a vida é alegria. É tempo de sorrir, sorrir. Sorria para a vida de uma árvore. Porque é isso que se faz quando se recicla papel. Lembre-se, quando fizer alguma das nossas experiências, faça junto com o adulto, igualzinho ao que nós fazemos. Com toda a segurança. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo pegando o seu lápis e papel reciclado para escrever. Por quê? Agora vamos aprender como reciclar papel em casa. Tudo o que você precisa é de jornal, um cabide de arame e também uma meia calça. É, verifique se não há ninguém dentro dela. É, um processador de alimentos, cola branca e permissão e colaboração da sua família. Você esqueceu da pia da cozinha. Ah, é mesmo? Obrigado por lembrar. Você também vai precisar de uma pia de cozinha. Muito bem, já temos tudo. Vamos começar. Primeiro, você rasga uma página de jornal em tiras. Assim, ó. Desse jeito. E assim... Não rasgue de qualquer jeito, porque não dá certo. Muito bem? Corte agora as tiras em quadradinhos. quadradinhos de jeito e põe aqui. Ótimo! Agora, coloque os pedaços de papel no processador, junto com um copo de água. Se ficar muito grosso, coloque mais água. Ótimo! Ótimo! É bom, Ótimo!